Iniciando mais um avião de papel, o Caça, mais uma criação do canal Mais Artes. Então, vamos trabalhar com uma folha A4, no caso escolher uma cor verde ou florescente. Vamos dobrar essa folha ao meio, no sentido em pé. Pontinha em cima de pontinha. Vamos descendo aos poucos. Por último, seguramos e reforçamos sempre cada marcação, tá ok? Vamos abrir essa dobra, vamos pegar linha horizontal e colocar em cima da vertical. Vamos segurar assim, virar até formar esse triângulo. Vamos fazer primeiro a pontinha e linha em cima de linha. Descemos aos poucos e reforçamos a marcação. Agora vamos virar assim de lado e vamos pegar essa pontinha aqui e levar para essa outra. Vamos segurar e reforçar a marcação. Vamos abrir a última dobra, mais uma. E agora vamos virar para o outro lado, onde a folhinha está para cima. Apertamos no meio do X, pegamos essa pontinha e levamos para o final dessa linha. E reforçamos a marcação. Agora vamos abrir assim, virar para o outro lado, colocar essa folha em pé e vamos apertar no meio do X. As laterais subiram, polegares presos aqui, vamos puxar para a nossa direção. E agora vamos descer aos poucos. Reforçamos um lado, reforçamos o outro. Se tiver uma pequena diferença, você vem e vamos ajustar. Sempre buscar a simetria de ambos os lados. Pronto. Feito isso, agora nós vamos virar para o outro lado e vamos colocar o dedo do lado da linha do meio. Vamos virar assim, até encostar no dedo. Vai dar uma pequena diferença para cada pessoa, porque cada um tem uma largura de dedo. E vamos marcar muito bem. Marcamos, vamos voltar para trás no limite dessa linha. Não colocamos em cima da linha, mas do lado da linha do meio, tá bom? Verifique se essa pontinha está na mesma direção que essa linha não estando. Reforce e coloque no lugar certo. Vamos pegar essa lateral e colocar em cima dessa. Marcamos muito bem. E voltamos, repetindo o processo do outro lado. Pronto. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos segurar aqui assim, e vamos virar, até faltar mais ou menos a largura de um dedo aqui. A partir dessa linha. Fizemos isso. Vamos apertar aqui. E agora, vamos virar essa linha aqui. Deixa eu só ajustar aqui, porque aqui abriu um pouquinho. Essa questão de ajuste é fácil de consertar. Agora, vamos lá. Vamos pegar essa linha aqui e vamos fazer isso aqui. Marcou um lado. Marcou o outro. Notem vocês que isso aqui ficou como se fosse um quadrado perfeito, tá bom? Mas pode variar um pouco. Fizemos isso. Agora, vamos abrir essas partes assim, ó. Vamos levantar e colocar esse V para baixo. Fechamos. Fechamos um lado. Vamos fechar o outro, ó. Levantamos. E agora, jogamos para baixo. Assim, ó. E vamos fechar. Pronto. Agora, nós temos essa situação aqui, ó. Nós vamos virar assim, essa pontinha na linha do meio. Marque muito bem. E vamos fazer o outro lado também. Marcamos. Vamos marcar bem, tá? Os dois lados. Levantamos. Assim. E agora, eu tenho que trazer até o limite dessa linha. Vou colocar a mão aqui, ó. Deixa eu encostar aqui. Vamos abrir assim. E eu vou trazer até aqui, ó. Assim, ó. E vamos fazer esse movimento. Fizemos de um lado. Vamos fazer o outro, ó. Tá vendo? Até encostar aqui, ó. Encostou. Nós vamos puxar. Puxamos. Nós vamos ajustar a pontinha. Para que fique bem legal. E agora, pessoal? Agora, nós vamos virar para o outro lado. E vamos levar, pessoal, virando assim, até que seja o limite dessa linha aqui, ó. Vamos lá. Vamos virar até o limite dela. Viramos uma. Essa pontinha na mesma direção. Seguramos. E marcamos. Marcamos. Agora, vamos voltar novamente. E vamos fazer isso aqui, ó. Agora, nós vamos levantar uma asa para cá. E agora, o ponto de referência é esse finalzinho aqui, ó. Nós vamos virar até encostar aqui, ó. Encostou aqui. Agora, eu tenho essa linha aqui, pessoal. Nós vamos virar assim, ó. Até que essa pontinha aqui encoste nessa linha, ó. Não é difícil. Tá vendo? Encosta aqui no canto. E essa pontinha aqui desse triângulo até encostar na linha. Encostou. Tá vendo, ó? Essa pontinha encostando nessa linha. Agora, nós vamos voltar uma. Voltar duas. E vamos repetir o processo aqui, ó. Vamos começar aqui, a partir desse cantinho. Viramos. Apertamos assim, ó. E agora, vamos beliscar aqui, ó. Beliscamos essa pontinha encostando nessa linha. Aí, você consegue manter um padrão tanto de um lado quanto do outro. Tá bom? Agora, nós vamos fechar assim. Virar aqui de lado. E agora, nós vamos subir até o limite dessa linha aqui, ó. O encontro dessas duas linhas, ó. Vamos pegar aqui, ó. Foi até o limite. Alinhamos as duas asas. E agora, vamos voltar pra trás, respeitando a linha do meio. E marcamos. Agora, vamos pegar essa pontinha e colocar em cima dessa. Marcamos muito bem. E vamos levar para frente, respeitando ambas as laterais e tentando deixar o mais simétrico possível. Já estamos acabando. Agora, vamos virar assim, tá? E vamos pegar essas duas diagonais e levá-las no meio. Fizemos um lado. Vamos fazer o outro. Marque muito bem. Vai ficar assim. E agora? Agora, nós vamos virar para o outro lado. Notem que vocês têm essa dobra aqui, ó. Nós vamos virar assim, para frente. Tá? E agora, vamos fazer o seguinte, ó. Notem que eu tenho essa linha aqui, ó. Esse limite, tá vendo? Eu vou dobrar assim, ó. Venho para cá. Essa pontinha aqui, ó. Assim. Tá bom? Novamente, lado de cá, ó. Nós levamos. Marcamos. Voltamos. Pontinha até esse limite. Pronto. Vamos deixar assim, por enquanto. Agora, vamos pegar essa pontinha aqui, ó. Fazer uma pequena dobra. Marcamos. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Uma pequena dobra. Tentando, pelo menos, buscar que um lado fique mais parecido com o outro. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fechar esse avião ao meio. Assim, ó. Para dentro. E agora, vamos fazer uma dobra nesse espaço aqui, ó. Na metade disso aqui. Então, eu coloco minha mão aqui. Vou fazer, ó. Bem lá embaixo, ó. A dobra aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui embaixo. Vamos virando. Começamos de um lado. Vamos pegar o outro. E marcamos. Marque muito bem. Vamos segurar aqui, ó. Apertando aqui e aqui. E vamos virar igualando os lados. E vamos marcar muito bem. E agora, é só montar e se divertir. Vamos pegar as laterais. Vamos subir. Subir, perdão. Vamos virar esse aqui assim, ó. Tá? E vamos puxar o outro. Pessoal, eu fico muito feliz com a criação desses aviões. Como eu já falei, são aviões de ornamentação, de beleza, de você expor, botar na prateleira, participar de organizações de origami, entendeu? De festivais, ó. E aqui, se você quiser também, você pode pegar essa pontinha aqui, ó. E abrir, ó. Vai dar uma beleza a mais. Se você quiser abrir aqui também, é você que vai controlar, você que vai escolher a forma que você desejar. Então, o modelinho de ontem foi esse avião aqui, ó. Deixa eu só ajustar aqui, porque eu acabei de amassá-lo. Tá? Os dois são criação do canal Mais Artes. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida, dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreva. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu!